Você sabe o que é cyber-stalking? A expressão vem do termo em inglês, stalk, que significa perseguir. Usando a internet, um criminoso persegue e assedia a vítima por meio de mensagens nas redes sociais. Em Ipatinga, um jovem de 20 anos foi preso por esse crime. As vítimas eram uma mulher de 50 anos e a filha dela de 15. As mensagens começaram a ser enviadas no ano passado. O rapaz enviava para a adolescente pedidos de namoro, fotos pornográficas e até ameaças de morte. Para escapar das mensagens, ela chegou até trocar de número. Mas o perseguidor conseguiu o número da mãe da menina e começou então a persegui-la também. Elas fizeram uma denúncia e o rapaz acabou preso. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam. É que com a perícia nos dispositivos do suspeito acredita que outras mulheres também sejam identificadas e possam também oficializar denúncias contra esse homem, então reforçando a suspeita sobre ele, a acusação sobre ele.